Olá, bem-vindo ao canal Boa Semente, eu sou o pastor Júlio César, pastor da Igreja Assembleia de Deus em Bangu, muito obrigado aí por sua companhia, meu pastor presidente, pastor Sostlin Silva, pastora Maria Cláudia, estou muito feliz em estar com vocês aí comentando as revistas editora Betel Dominical, nós estamos aí em dezembro, chegamos no final de dois mil e vinte e quatro, quarto trimestre, estamos estudando a terceira epístola de João, escrita pelo nosso pastor Alex Melo Cardoso, que tem sido um instrumento de Deus para que possamos aqui aprender a sua palavra, se você é novo aqui no canal, se inscreve no nosso canal, deixa o like, comenta, é muito importante e é tão bom poder ler o seu comentário, saber que está sendo bom os vídeos, que você está gostando, que tem sido abençoado, então comenta, só tem um jeito de eu saber que você assistiu, é você comentando para poder aí ver e tal e ler, respondo tudo quando eu posso, mas leio todos, então é muito importante, também depois compartilhe esse vídeo, são aulas tão importantes que você precisa compartilhar com a sua igreja, compartilhe com alguém que você ama, me ajude a levar então a boa semente. Bom, hoje a gente está na lição onze, o verdadeiro discípulo é uma referência no serviço cristão e eu espero vocês logo depois da nossa vinheta, prepara o seu coração, tem coisa boa vindo por aí, a muqua, a água, o tererê, o pererê, o açaí, a granola, a acerola, o que você tiver, o cafezinho também, porque logo depois da vinheta eu e você temos um encontro na presença de Deus, me abandona não, fica aqui comigo, tem muita coisa boa, roda a vinheta. E já voltamos e você aí pode ser membro do canal Boa Semente e ter vídeos exclusivos e por falar nisso, você só entrar aqui embaixo nesse link, você vai ser aí abençoado, você vai contribuir com uma parcela muito pequena, você pode cancelar quando você quiser, você também pode ser apoiador do canal, nesse caso eu tenho vídeos exclusivos, aliás eu tenho um plano de aula exclusivo para você que é apoiador, você vai apoiar com valor também bem pequeno, cancela quando puder, mas não cancela não né, e aí no final você recebe de cada semana, você recebe no seu e-mail um plano de aula, sempre uma aula bônus aí, um conteúdo preparado para você, então você pode ajudar o canal desta forma, lembrando que todo mundo tem plano de aula grátis, todo mundo aqui independente de ser membro, de ser apoiador, tem plano de aula né, e esses que são membros apoiadores são aqueles que querem um pouco mais, mas independente disso, você pode também gratuitamente baixar o plano de aula entrando no nosso grupo de zap, 965172154, ali são postados o conteúdo que é preparado pela nossa equipe Boa Semente, ali tem plano de aula, material, questionário, muita coisa boa, também nós temos um quadro sobre jovens né, jovens e aí é gravado pela Poliana Pelo Rômulo, também tem conteúdo exclusivo lá, o telefone de entrada é esse aqui, e você assiste o vídeo deles aqui também no canal Boa Semente, comentando a revista Editora Betel Dominical, Conectar Mais, e lembrando que nós temos o grupo de estudo Boa Semente, tudo gratuito, está vendo? E aí você vai entrar lá e você vai estudar, nós estamos estudando ali dois temas, estamos estudando crescimento espiritual e estudando também como a Bíblia foi formada e tal, queria até que você que está assistindo, votasse aqui qual é o que você, comente aí o que você gostaria mesmo de assistir, porque eu percebi que houve um número bem menor nesse da Bíblia, onde eu comentei ali sobre as dispensações, eu falei sobre Gênesis, sobre os patriarcas, mas eu vi que o número foi bem induzido de pessoas que assistiram, eu queria que você comentasse se realmente esse estudo está sendo bênção para a sua vida, material gratuito lá, no grupo de zap, e aí o telefone para entrar também é o 965172154 e aí você vai para o grupo Boa Semente, grupo de estudo Boa Semente, e quando você entra na nossa comunidade, você vai ver vários grupos lá, mas a gente só posta conteúdo lá no chamado Avisos, você só tem que participar desse grupo lá. Bom, vamos lá então para o nosso trabalho de hoje, lição 11, o verdadeiro discípulo é uma referência no serviço cristal, textual e todos dão testemunho de Demétrio, até mesmo a verdade, e também nós testemunhamos, e vós bem sabês, que o vosso testemunho é verdadeiro, terceira João 12, verdade aplicada, o bom testemunho de um verdadeiro discípulo é alcançado ao longo de uma trajetória que segue o exemplo do ministério de Jesus, os vestidos da lição são três, expor a importância do testemunho, ensinar como obter uma vida transformada, e ressaltar aspectos da prática do bem, o texto de referência está em 1 Pedro 3, versículo 8, e finalmente sei de todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos entrinhavelmente, misericordiosos e afáveis, não tornando mal por mal, ou injúria por injúria, antes pelo contrário, bem dizendo, sabendo que para isto fosse chamados, para que por herança alcançareis as bênçãos, por quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreia sua língua do mal, e os seus lábios não falem engano, aparte-se do mal e faça o bem, busque a paz e siga-o, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentam as suas orações, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males, os hinos desse estudo são 115, 126, 186, vamos falar com Deus? Pai, em tua presença estamos nesse momento te agradecendo por esse período que vamos aprender a tua palavra, te pedimos Senhor que nós possamos penetrar, Senhor, nos esconderijo do teu Altíssimo, e sejamos cobertos, Senhor, pelo manto da tua sabedoria, abra o nosso entendimento para que possamos ver e compreender o Deus através das sagradas escrituras da tua palavra, Senhor, e assim possamos entender e crescer espiritualmente diante de ti, para que possamos servir, Senhor, ao próximo, servir a ti, servir, Senhor Deus, ao mundo, Senhor Deus, e sermos bênção nessa terra. Ah, Senhor, eu quero te agradecer por todos aqueles que chegam nessa live, pelas famílias, Senhor, que nos assistem, pelos teus filhos, Senhor, que se unem e que, Senhor, toda semana abrem, Senhor Deus, ó Pai, ou colocam, reservam um tempo das suas vidas para juntos adorarmos a beleza da tua santidade e aprendermos a tua palavra. Dispensa, Senhor, sobre cada um uma bênção especial. É o que nós te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Bom, o texto de hoje é a primeira Pedro, capítulo 3, né, o Pedro tá, nessa carta, ele tá falando sobre a importância do serviço cristão e ele tá dizendo como que a igreja precisa proceder ou como ela deve proceder. E numa análise aqui, bem rápida, nós podemos falar que Pedro está dizendo sobre a questão da divisão no seio da igreja. E ele tá falando que todos têm que ser do mesmo sentimento, ou seja, todos têm que ter o mesmo, o mesmo sentimento. Que sentimento é esse? Sentimento do amor, compassivo, amado, amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis. Esse entranhavelmente é porque nesse mundo antigo eles acreditavam que o sentimento, né, não era, era no coração e você entendia e sentia através das entranhas, né. Então, quando o apóstolo Paulo fala que nos ama entranhavelmente ou amai-vos entranhavelmente significa que a gente ama de dentro, né, de dentro de nós. É uma percepção antiga. Depois isso vai sendo mudado, né, quando chega já no advento do iluminismo, a gente, o homem vai, através dos estudos, vai compreendendo que o que comanda o corpo, né, o pensamento é no cérebro, é a razão. Mas até então se achava que tudo estava originado aqui, ó, no intestino, não na cabeça, mas no intestino. Então, quando ele diz entranhavelmente, quer dizer o todo, né, intimamente, intimamente, dentro de si. É o amor entranhável, o amor que vem de dentro de nós, que está dentro de nós, de maneiras que essa outra pessoa, ela está também tão misturada conosco que se ela sair, nós morremos. Ou seja, a nossa vida depende dessa pessoa. É algo muito tremendo, porque é um pensamento, né, ocidental, que a gente, ou como orientais, ou seja, como, desculpem, oriental, um pensamento oriental. Porque é assim na Palestina, é assim no Oriente Médio que se pensa essa questão do amor, do afeto, né. Ainda tem esse costume de dizer que ama entranhavelmente, mas nós aqui no Ocidente perdemos isso, né, por conta dessa ideia mesmo do luminismo que eu citei anteriormente, onde a razão passou a comandar a vida e não o sentimento, e também essa razão através da mente, e essa mente estaria dentro do cérebro, né. Então, essa ideia de coração, de intestino, ela foi aqui no Ocidente deixada de lado. É por isso que muita gente se estranha quando pega o texto e vê se, entranhavelmente, não consegue entender o que que ele quer dizer. Ele quer dizer do fundo da nossa alma, do fundo do nosso ser, né, e com também todos os nossos sentimentos. Entranhavelmente misericordiosos, ou seja, exercia misericórdia, né. Bem-aventurados misericordiosos, é o que eu posso, Jesus falou, o líder, nosso discipulador maior, chamado Jesus, nosso mestre, ele disse que nós temos que ser misericordiosos, é, e tá afáveis, ou seja, são pessoas tratáveis, pessoas que você consegue lidar, pessoas que você consegue tratar, né, e não pessoas rudes, brutas, é, ignorantes, no sentido do termo, do tratar pessoas, de lidar com gente, né. Então, ele vai falando isso porque a gente precisa se relacionar, porque Deus, escreva isso, Deus é um Deus relacional, ok? Deus é um Deus relacional, ou seja, Deus se lhe relaciona, Deus não precisaria, precisava se relacionar, por quê? Porque ele é Deus, ele não precisa se relacionar com nada, mas ele se relaciona, ele se relaciona, criou o homem para se relacionar com ele, ou seja, o que é relação? É dar e receber, isso é uma relação, relação é dar e receber, ok? Então, ao Deus criar o homem, ele dá ao homem e recebe do homem também, a natureza, ele dá e recebe, porque ele é louvado através da natureza, então ele recebe o louvor da natureza, ele cria a natureza e recebe o louvor, ele cria os animais e recebe o louvor, ele cria o homem e recebe o louvor, porque Deus é um Deus relacional, né, ou seja, um Deus que se relaciona. Vamos aprofundar, vamos aprofundar, vem comigo, vem comigo. Então, se Deus é um Deus relacional, nós também precisamos ser, e nós fomos criados, né, justamente, até, nós que nós precisamos, nós fomos criados também, a imagem e semelhança de Deus, essa imagem e semelhança é moral e espiritual, né, moral porque temos os atributos comunicáveis de Deus e espiritual porque recebemos o fôlego da vida, né? Então, nós como seres criados por Deus, a sua imagem e semelhança também somos seres relacionais. Olha que coisa linda, o homem também é um ser relacional, ou seja, ele precisa, ele tem necessidade de se relacionar. Relacionar com quem? Relacionar com outro ser humano, relacionar com os animais, se relacionar com a natureza, se relacionar com um outro, com o próximo, com tudo que está à sua volta. Ele precisa, o homem depende disso, ele dá e recebe de tudo que está à sua volta. Deus criou o homem assim para que ele entenda a sua necessidade de se relacionar. É por isso que hoje você vê tantas pessoas sofrendo com depressão, com tristeza, com tantos problemas emocionais, tantos problemas psicossomáticos, tantos problemas aí da alma, por quê? Porque o homem deixou de se relacionar, o homem não se relaciona mais. Ou as nossas relações passaram a ser relações artificiais mediadas pela internet, mediadas pelo aparelho de televisão, mediadas pelo YouTube, pelas redes, enfim, pelas redes sociais, onde a gente perdeu o contato da relação. E tudo que a gente faz nas redes é apenas mostrar uma falsa aparência de coisas que não somos e criticar os outros que são diferentes de nós. Então perdemos essa relação e é por isso que nós temos adoecido. Para não adoecermos, aí vamos para aqui, já fui lá e vamos voltar, para que não adoeçamos, precisamos voltar a sermos seres como fuimos criados por Deus, seres relacionais que nos amamos entranhavelmente, misericordiosos e afáveis, ou seja, pessoas fáceis de lidar, pessoas que dá para você conversar, dá para você lidar, pessoas que dá para estar em sociedade. E é para isso, versículo 9, não tomando mal por mal, ou seja, aquilo que eu falei semana passada, o olho por olho, o dente por dente. É uma pena que as lições mais críticas, as lições mais duras são as menos visualizadas. Não sei se é por conta do final do ano, não sei se é por conta de bloqueio do próprio sistema, da própria rede, e esse vídeo acaba não chegando a todas as pessoas. E é interessante que quando o tema é sobre arrebatamento, ou inferno, ou salvação, ou pecado, e aí bomba, as pessoas gostam desses vídeos, mas quando é um tema doutrinário, como que a gente está estudando, aí as visualizações são menores, as pessoas não se interessam mais, e esse é um grande problema, porque esse é um estudo que todo cristão precisaria ter. A gente falou semana passada sobre o olho por olho, dente por dente, que nós temos infelizmente vivenciado dentro das nossas comunidades de fé. E aqui o apóstolo Paulo, Pedro fala não tomando mal por mal, ou seja, você me fez mal, vou te pagar naquela moeda, ou injúria, ou por injúria, antes pelo contrário, bem dizendo e sabendo que para isto fosse chamados, para que por herança alcanceis a bênção. Então, para que eu fui chamado? Eu fui chamado justamente para quebrar aquele ciclo do ódio, que eu já falei, o ciclo do ódio é você me faz mal e eu te faço mal, você me persegue, eu te persigo, você fala de mim na rede, eu vou e respondo, respondo aquilo, e aí tem aquele ciclo, mas não fui chamado para isso, eu fui chamado para o quê? Bem dizer, abençoar, eu não posso usar minha língua para dizer algo que não agrada a Deus, mesmo que eu esteja certo, ou que eu alguém tenha me feito mal, porque Jesus disse que quando nós fazemos isso, nós amamos as pessoas que nos perseguem e fazemos o bem a elas, nós amontoamos brasa viva sobre a cabeça dessas pessoas. Então, é importante que nós façamos isso, porque fomos chamados para que? Por herança, ou seja, através de Jesus, quem nos deu essa herança? Jesus, alcancemos a benção. Tem muita gente que não alcança a benção porque não sabe se relacionar, porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreia sua língua do mal e seus lábios, não fale engano, e essa relação é que o autor vai trazer para a gente, e como é que você se relaciona? De várias maneiras, mas na lição de hoje você se relaciona com esse próximo através do serviço, o serviço, ok? E agora, para você entender isso, quebrar o ciclo e desenvolver essa possibilidade de amar ao seu próximo, não tornar mal com mal, é preciso que você, número um, refreie a sua língua do mal, ou seja, você não deve dizer mal, você não deve blasfemar, você não pode falar mal de uma pessoa, eu não entendo isso, como é que pessoas, ah, mas está errado, a pessoa está errada, mas você não tem direito de xingar aquela pessoa, você não tem direito de, sabe? Enfim, quero nem comentar aqui, porque você vê na internet as pessoas acusando uns aos outros, na internet não, em tudo quanto é lugar, as pessoas perderam o temor, perderam o temor, as pessoas se maltratam, se maldizem, se destroem, e quando eu faço isso, eu estou depreciando a mim mesmo, e depois eu estou depreciando o Criador, porque todos foram criados por Deus, refreie a sua língua do mal e seus lábios não falem engano, ou seja, mentira, aparte-se do mal e faça o bem, busque a paz e siga, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações, mas o rosto do Senhor é contra aqueles que fazem o mal, e aí nós entramos na nossa lição, e aí vamos estudar hoje então, quais são as credenciais desse do bom testemunho, ou seja, eu preciso ter um testemunho de serviço, e é isso que eu vim aprender aqui, e eu preciso das minhas credenciais, ou seja, a minha apresentação, ok? E aí depois vamos ver que a pessoa que faz isso, tem uma vida transformada, e por isso vive para fazer o bem. Vamos lá, introdução, o termo testemunho no grego é martúria, que se refere a alguém que testifica, afirma, confirma um determinado fato, o testemunho cristão é pessoal e produzido a medida que o crente se relaciona, viu o que eu falei no começo, e interage socialmente, então o cristão, eu falei semana passada, o cristão, e vou repetir, até o pessoal aprender, e o cristão ele se relaciona, relaciona onde? Com o mundo, Jesus disse, não coloque uma lâmpada, você não pode colocar uma luz embaixo do alqueire, você não pode colocar uma luz embaixo da mesa, você tem que botar a luz para iluminar, nós somos luz do mundo, então o cristão precisa se relacionar com o próximo, com os outros, com o cliente somente, não, vou me relacionar só com a igreja, não, preciso me relacionar com todos, então para isso, o cristão tem que interagir socialmente, e essa interação é através do serviço, dele servir ao próximo, e aí existem credenciais, ou seja, o que são credenciais? Credenciais são aquilo que apresenta, que te apresenta, que te mostra para as pessoas, por exemplo, um policial ele tem sua credencial, ele é um policial, está aqui mesmo o credencial, só um policial, ou militar, um advogado, um juiz, ele tem credencial, uma pessoa que tem uma patente, alguma coisa, tem uma credencial que, um pastor, um obreiro, tem uma credencial que diz quem ele é, apresenta ele, agora o cristão, qual é a sua credencial? Bom, há um, credenciais do bom testemunho, ao escrever sua terceira epístola, João teve o objetivo de, primeiro, elogiar e incentivar o ministério de Gaio e hospitalidade, né? Dois, advertir e condenar o comportamento ditatorial de diótrofes, e três, louvar a Deus pelo exemplo positivo de Demetrio. Então, o que eu falei, né? Como foi bonito o exemplo que Pedro teu, né? Ao elogiar Gaio, né? E ele não teve vergonha, ele não teve medo, não se sentiu menosprezado, pegou aquilo que era positivo em Gaio e colocou para todo mundo, expôs aquilo, né? De uma forma muito bonita, como que é importante, como ele era importante naquela comunidade, o elogio. Então, nesse aqui, uma tópica, uma dica muito interessante é você grifar o elogio, o poder do elogio. O elogio é uma ferramenta poderosa. Então, quando você descobre isso, o poder do elogio, você começa a despertar nas pessoas o melhor que elas têm. Então, comece aí na sua aula, né? Grife aqui e comece na sua aula fazendo elogios, conversando sobre essa questão do elogio. Pergunte à sua classe se eles, se eles já fizeram elogios, né? É muito importante você elogiar as pessoas, né? Não é bajular, é você dizer a verdade. Poxa, eu gosto do jeito que você faz, eu gosto do jeito que você é, eu gosto disso que você, no momento que você prega, você canta, você é uma benção, louva a Deus pela sua vida. Elogio, isso é muito bom. O elogio é poderoso, porque faz com que a desperte nas pessoas o dom que as pessoas têm. O apóstolo Pedro, ele consegue fazer isso. Gaio, quero que você vá bem em todas as coisas, né? Integral, né? Saúde integral, mental, corpo, alma e espírito, tudo está integralizado, tudo está junto e eu quero que você vá bem, que a benção de Deus esteja sobre a sua vida, louva a Deus pela sua vida. É difícil a gente encontrar alguém para elogiar, mas é fácil a gente encontrar alguém para criticar, né? Então, por mais que você se esforce, por mais que você faça, sempre tem alguém para criticar, sempre tem alguém que vai ali, né? Jogar uma areia ali em cima, dizer que não está bom, mas para ajudar, para elogiar, é muito difícil. O elogio, ele é muito difícil de ser feito, porque somente pessoas maduras, anote isso, somente pessoas maduras conseguem elogiar, somente pessoas maduras. Não estou falando falso elogio, não estou falando bajulação. O que é bajulação? Bajulação não é um elogio. A bajulação é quando você pega uma característica qualquer e fala, exacerba aquilo para você ficar bem, para você ganhar aquela pessoa, para você conquistar algum favor daquela pessoa. Então, ela nem é isso tudo, mas você fala. Isso é um bajulador, principalmente quando você está elogiando uma pessoa que está acima de você. Isso é bajulação, né? Você, ô fulano, como você é inteligente, mas a pessoa é teu chefe? Isso é bajulação. Ah, você é um homem de Deus, mas é o seu pastor? Isso é bajulação, né? Geralmente é bajulação o seu líder, né? Ah, fulano de tal, mas é seu... não. Aí você só trata os que estão em cima dessa forma. Embaixo você trata mal? Isso é bajulação. Agora, quando você faz isso com pequeno, aí sim, demonstra que você tem um caráter de elogiar. E aí é interessante, você pegar uma pessoa que não tem nada para te oferecer, não pode fazer nada por você e você elogia, aí mostra o verdadeiro caráter. Então, somente pessoas maduras são capazes de elogiar. Fala isso com a sua classe, comente com ele sobre o poder do elogio. Pergunte a ele se eles já elogiaram alguém. Pergunte a ele se eles já receberam elogios. Quando você faz essas perguntas, você leva o seu aluno a pensar que é isso que é interessante. Aqui nesse canal, como eu disse, é para quem pensa e leva ele a refletir sobre a sua realidade. Isso é muito importante. E aí você depois traz ele para Gaio, né? Para o texto, né? Para a epístola que estamos estudando, dizendo olha, foi isso que o apóstolo Pedro fez. Ele elogiou Gaio justamente para também, ao mesmo tempo, anular as forças negativas que eram impetradas aí, que eram jogadas, lançadas por diótrefes, né? Que não queria ver o bem da obra e atirava a flecha, dardo mortal, né? Sobre todo mundo. Então, para anular isso, um poderoso antídoto era justamente o elogio. E eu vou te perguntar aqui, né? Você já elogiou alguém? Boa, né? Então, agora vamos lá. E depois era divertir e falar assim, ó, eu sei que ele está fazendo isso, é muito interessante. Advertir é falar, olha, o seu comportamento não é bom, né? O seu comportamento não é legal. Se a pessoa está agindo errado e eu estou elogiando, ora, peraí, o que está acontecendo? Então, ele fez corretamente uma liderança aqui, ó, sensacional. Elogiou, advertiu o diótrefes e louvou a Deus pelo exemplo positivo de Demetrio. E quais são as características? 1.1, compaixão e amor. A Bíblia relata Jesus movido de íntima compaixão. E aqui, ele faz íntima compaixão de novo, as entranhas, né? Jesus fez isso porque tinha compaixão. Essa compaixão está relacionada também à empatia, ok? Vamos aprofundar, vamos aprofundar. Sempre é bom, a aula sempre é boa. Você pensa que não vai ter nada, não vai ter nada, não sei o que, quero ver hoje, quero assistir só para ver o que, não vai ter nem a BD. Eu vou assistir para ver o que o pastor Júlio vai falar. Mas o Espírito Santo de Deus está aqui, está aí, né? Está aqui, nos ajuda pela sua infinita graça, né? Ele vai nos proporcionando conhecimento e sabedoria. Aqui, íntima compaixão tem a ver com a empatia e essa empatia tem a ver com entranhavelmente que a gente leu lá no começo. Lembra? Eu amo de entranha, eu amo das minhas entranhas, eu amo do meu interior, a ponto de que o outro está em mim e eu estou nele. Ora, se o outro está dentro de mim e eu estou dentro dele, eu sinto o que ele sente e ele sente o que eu sinto. Isso se chama empatia. Empatia é sentir a dor do outro. E não é fácil também ter empatia, porque hoje nós estamos vivendo no mundo cada vez mais sem essa empatia. Não estou falando simpatia. Você sabe a diferença de simpatia para empatia? Então, isso é importante. Simpatia é quando você gosta de alguém porque ela tem algo que você tem, então é incomum e você se identificou com ela. Simpatia. Agora, empatia não depende de ter algo em comum com essa pessoa, não depende de ter algo em comum com ela ou com ele. Simplesmente o fato de você sentir a dor do outro. Nós estamos vivendo, preste atenção, numa sociedade cada vez mais, que sofre cada vez mais dessa falta de empatia. Por que isso? Porque nós também estamos tão cauterizados pela violência, nós estamos tão cauterizados pela dor, pela miséria, pela destruição, pela falta de amor, que nós não conseguimos mais sentir a dor do outro. Sabe aquele pessoal que gosta de ver aqueles programas que espremem sangue? Tiro, não sei o que, bomba, morte, destruição e tal, e não sei o que, e olha lá que vai matar fulano, aí você fica vendo, sabe, lá nos grupinhos, aquelas pessoas morrendo, aquelas pessoas sendo decapitadas, aquelas pessoas, e você fica assistindo isso, o que acontece? A sua mente vai sendo cauterizada, daqui a pouco você não sente mais. A primeira vez que você vê uma cena drástica, uma cena terrível, você vai virar as costas e falar assim, ai, não quero ver isso. Segunda vez você já vai dar uma olhadinha assim, né? Aí quando chega na, daqui a pouco você vê e nem, só rola o feed assim, vê outra e vê outra, daqui a pouco você está em grupo, só que tem isso, porque você perdeu a capacidade de sentir que aquilo é um ser humano que está morrendo. E isso vai em todos os níveis, você passa pela rua, vê uma pessoa caída, você não sente pena daquela pessoa, você vê uma pessoa sendo assaltada, uma velhinha sendo assaltada, você não, uma senhora chega perto de você no ônibus, você fica fingindo que está dormindo, você não sente a dor dela de estar em pé, uma senhora, você finge que está dormindo, por quê? Porque você não tem mais a capacidade de sentir, você, o ser humano está perdendo essa capacidade de sentir, ele está ficando cada vez mais cauterizado, robotizado, com seu coração endurecido. E é isso que nós temos que Jesus não tinha, ele amava do fundo do coração, ele tinha empatia, sentiu a dor daquela multidão, e é por isso que ele curava aquela multidão, ele não estava curando para demonstrar o poder, para ser um exemplo de poder, para ser um show, não, ele estava curando porque tinha apenas os pobres, dos cegos, dos mancos, dos coxos, dos aleijados, daquelas mulheres, daquelas crianças que estavam largando, tudo para poder segui-lo, e ele precisava então cuidar daquelas pessoas. Assim também, o grego, o grego, porque tem a palavra grega aqui, Jesus era o testemunho vivo do amor de Deus, assim eu e você também precisamos ter compaixão e amor. E aí, legal, 1.2, ser manso não significa ser fraco, mas dominado pelo Espírito de Deus. E aí ele vai dar um Espírito, esse é um fruto do Espírito, Galatas 5.22, deve ser cultivado por todos os crentes e mais ainda por um verdadeiro discípulo de Cristo no relacionamento com o rebanho do Senhor. Essa qualidade foi destacada no comportamento de um dos mais importantes líderes, Moisés, que era o homem mais manso da terra. Jesus também vai dizer, Mateus 11.29, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Um discípulo manso testemunha e imita a liderança de Jesus, que foi capaz de transformar um homem como Saulo, que respirava ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor e, por fim, tornou-se um líder que imitava Cristo. Então a mansidão é fundamental. E aí, por que as pessoas não querem, não são mais mansas? Porque essa mente cauterizada que nós recebemos, que se transformou ao longo do tempo, ela também nos ensinou, esse mundo nos ensinou, o padrão do mundano nos ensinou que ser manso é ser fraco, ser manso é ser frágil, ser manso é ser bobo. E mansidão não tem a ver com ser bobo, mansidão não tem a ver com bobeira, é frouxidão. Frouxo não é manso. Pastor, qual é a diferença de ser frouxo o frouxo? O frouxo ele não revida porque ele não pode, tem medo, ou porque ele é mais fraco, ou porque ele não sabe, ou porque, mas ele não revida, ele fica assim, fica com raiva, mas não fala, não revida. O manso não. O manso ele pode revidar, o manso ele é mais forte, o manso ele é mais capaz, o manso tem poder para fazer, mas não faz. Isso não é ser frouxo, pelo contrário, é ser manso, é ser forte. Então ele se domina, por isso é um fruto do Espírito e ele não age. A mansidão é uma dessas partes importantes desse caráter, ou dessa apresentação, dessa credencial do bom testemunho. Então a mansidão é fundamental. E ele vem destacando aí, observe que ele vai pegar os exemplos de mansidão através de Moisés, Jesus e Paulo. Exemplos de pessoas mansas. E assim como ele, eu e você também precisamos ser mansos. 1.3. Bem dizer e abençoar. Hagar e Demetrio abençoados, eles que estavam prontos a dispor, a escolher os mais vulneráveis, acolher, desculpe, os mais vulneráveis. Olha aí, cuidar do outro, né? Essa essência era visível no auxílio ao rebanho de Cristo e por isso o serviço e conduta dos dois foi enaltecida por João. Diótrefes não, além de ser dificuldade de abençoar, maldizia seu líder que também era visto. Ou seja, além dele não conseguir dizer coisas boas, não conseguia abençoar, não conseguia elogiar, ele também maldizia, falava mal. Abençoar é um ato do bom relacionamento e o chamado de um líder. E você aí, deixa eu falar com você, faz o curso de professores de IBD e o curso de superintendentes, que é muito bom. Você que está sendo chamado para IBD, essa é a tua oportunidade. Nós estamos numa semana aí de promoção e você não pode perder. É pela Hotmart, você assiste em casa, no celular, no tablet. E aí, você vai fazer aí, muito bom e bem fazendo esse curso e recebendo certificado no final. Todos os dois têm certificado, todos os dois são em vídeo. Está esperando o quê? Faz aí, faz aqui agora. Clica aqui no link e vai lá dar uma olhadinha e tenta parcelar no cartão, no Pix, vai lá. Mas eu quero que você seja meu aluno, né? Se a gente se aproximar mais e você aprender essas dicas, todas que eu estou dando aqui de escola bíblica dominical. Tenho certeza que você gosta dos meus vídeos, você vai gostar de fazer o curso comigo, né? Não vai perder essa chance. Então, vai lá e se inscreva. Agora, deixa eu dar uma dica aqui especial para você na sua classe. Bom, eu falei para vocês nesse tópico aqui, esse é a credencial. Credencial de quem? Do bom testemunho. Você vai, então, fazer uma carteirinha, três carteirinhas com credenciais. Numa credencial, você vai escrever, tipo, uma foto e tal, não sei o que, o nome e botar compaixão e amor. E aí, da segunda, você vai botar mansidão. E a terceira, você vai botar a bem dizer e amaldiçoar. A bem dizer e abençoar. Essa é a credencial. E aí, você escolhe três irmãos ali para representar, ficar na frente da classe. Olha, esse aqui tem a credencial, bem dizer, compaixão e amor. Esse aqui tem a credencial da mansidão. Esse aqui tem a credencial do bem dizer. Ok? Ou você pode melhorar, se você tiver condições, faz três credenciais. Então, você coloca isso, a credencial na pessoa. Três caixais. Um com compaixão, um com mansidão, um com bem dizer. Ok? Legal, né? Vamos aprofundar mais? Você pode melhorar mais. Isso aqui são dicas para você trabalhar. Você pode escolher, então, três versículos da própria revista, porque observe que cada uma delas, ó, compaixão e amor, Lucas 7,13. Mancidão, Gálatas 5,22. E abençoar e bem dizer, 1 Pedro 3,9. Aí você pega os irmãos e manda que eles leiam os versículos ou você traz um papelzinho com esses versículos e eles vão colando esse adesivo nas pessoas, as credenciais que eles vão trazer. Aí, gostou? Só que mesmo, né? Deixe o like e dá a glória. Deixe o like e dá a glória. Vamos lá para o tópico 2. Ter uma vida transformada. Pedro foi um discípulo de Cristo que sofreu uma profunda transformação em sua vida pessoal e ministerial. De um simples rude pescador para ser um dos principais líderes da igreja. Atos 2,14, né? É interessante como Jesus não desistiu de Pedro, né? Jesus não desistiu de Pedro. Jesus foi com Pedro até o final. Pedro não tinha nada. Errou feio ali, pisou na bola, negou a Jesus. Mas uma das coisas que Jesus fez foi, quando ele ressuscitou, falou assim, vai e fala para Pedro. Eu quero encontrar ele lá. Espero ele lá no Mar da Galiléia. Olha que coisa linda, né? Então, Jesus não desistiu e transformou a vida de Pedro. Assim, tornou-se um líder forte por seu testemunho pessoal. Antes, um discípulo medroso, né? Porque ele negou a Jesus. Após o encontro com Jesus, cheio do Espírito Santo. Agora, nesse tópico aqui, eu vou chamar a atenção para a transformação do Evangelho. Transformação do Evangelho. Então, ter uma vida transformada. Vamos voltar lá no começo da lição. A gente falou sobre o homem. O homem tem a imagem e a semelhança de Deus. Mas esse homem, né? Mesmo assim, ele tem uma natureza. Ele perdeu essa imagem e a semelhança de Deus. Ele foi embaçada por causa do pecado. Ele perdeu esse contato com o seu Criador. E mais, ele perdeu as características divinas. De maneiras que o seu coração passou a ser mal. O seu coração passou a ser rude. O seu coração passou a ser ruim. O ser humano sem Deus é mal e pecador. Todos nós somos. A natureza maligna está dentro de mim e de você. Portanto, sempre que tiver o mal e o bem, nós vamos fazer o mal. Foi o que o apóstolo Paulo falou isso no Romanos capítulo 7, dizendo o mal que está diante de mim é o que eu faço e o bem eu não consigo fazer. Então, esse mal está dentro de nós. Agora, quando nós temos um encontro com Jesus, nós precisamos ser transformados. E aí, aquele mal que existia não pode existir mais. A dúvida que eu tenho e a pergunto a você é será que Diótrefes foi transformado? Comenta aí. Se Diótrefes foi transformado, o que você acha? Eu gostaria de saber a sua opinião. Você acha que Diótrefes foi transformado? Comentou? Ok, agora você pode também fazer isso com a sua classe. Abra o tópico do número 2, perguntando, vocês acham, irmãos, que Diótrefes foi transformado? A atitude dele é a atitude de um cristão? Você deve estar pensando assim, pastor, o que o senhor acha? Eu acho que não. Eu acho que a atitude de Diótrefes não era uma atitude de cristão, porque ele não demonstrava o fruto do Espírito. Galatas 5, 22. Ele não consta macidão, amor, temperança, paz, longaminidade, domínio próprio, nada disso. Então, eu acho que ele não foi transformado. Ele não foi transformado. Ele estava ali, era o joio, fiado ali na igreja, e ele foi galgando os cargos, de repente vai virar até pastor, vai até dirigir a igreja, mas ele não foi transformado. E aí, ele vai lá em cima, de cima ele destrói mais ainda. E a gente tem que ficar atento com ele. Olho no Diótrefes. 2.1 E aí vamos ver agora, então, como que é ter uma vida transformada. O que transforma esse homem? O que transforma o homem? Poder do Evangelho. 2.1 Você está entendendo como é que a gente constrói essa narrativa, a gente relaciona tudo direitinho, para que os alunos possam entender? O poder do Evangelho. Então, o termo Evangelho, no grego, Evangelion, significa boas novas, ou boa notícia. O Evangelho é o poder de Deus. Romanos 1,16. Não me vergonhe do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação do daquele que crê. E o que requer transformação? Romanos 12,2. Rogo-vos, pois, irmãos, que transformai o vosso entendimento. Lembra que lá no começo eu falei que a nossa mente está cauterizada por causa do mundo, por causa das coisas dessa vida? Normalmente, é normal isso acontecer, é um processo normal. A gente tem a nossa mente endurecida, enrijecida para as coisas de Deus. Agora, quando nós somos transformados pelo poder do Espírito Santo, a nossa mente que era cauterizada, endurecida, ela é transformada, transformar a nossa mente. Pedro passou de um homem escravo, de rompantes, disposto a ferir pessoas, era um homem bruto. Olha lá. E é interessante que o apóstolo Pedro fala que nós devemos ser afáveis. E ele, antes de... Não era uma pessoa afável. Ele era uma pessoa bruta, grossa. Por quê? Porque ele não tinha estudo, não tinha conhecimento, era um pescador, era um homem... Não é só por causa disso, mas é porque ele era do instinto dele, natural dele, ser um homem assim. Mas, quando ele foi transformado pelo Evangelho, ele já vai escrever para os irmãos serem afáveis. Olha que coisa linda. Aí ele passa... Pedro passou pela transformação. E hoje, se a pessoa se derrompante, eu falo, é, mas é isso mesmo. Ele passou a ser um homem agora polido. A ponto de diótrefes desafiá-lo. Olha que coisa. Ele não revidava. Se fosse antes, Pedro ia lá e cortava a orelha de diótrefes, não é mesmo? Mas, agora não. Pedro agora está transformado. Então, por quê? Primeiro, pelo poder do Evangelho. E Paulo é outro exemplo do poder do Evangelho, passando de perseguidor a seu defensor e propagador, e que reconheceu sua eficácia. 2.2. Pelo testemunho cristão. Quando Jesus disse, quem vos recebe a mim, me recebe, quem me recebe a mim, recebe, aquele que me enviou, ele estava fazendo referência ao testemunho de diótrefes, ao resistir em receber João, não o reconhecendo como apóstolo, estava rejeitando o próprio Cristo que tinha comissionado os apóstolos. Então, vamos lá, devagar. Quando Deus envia Jesus, Jesus fala assim, quem vê a mim vê o Pai. Por quê? Porque ele era o representante do Pai. Ok? Ele era o representante de Deus. Então, ele não falava em seu nome, ele falava em nome de Deus, ele não falava o que ele queria, falava o que Deus queria. Então, quando as pessoas rejeitam a Jesus, estão rejeitando a Deus. Ok? Agora, se Pedro fala no nome de Jesus, ele não fala o que ele quer, ele fala o que Jesus quer, ele não faz o que ele quer, mas o que Jesus está mandando fazer, e diótrefes, recusa ele, nega que ele tem acesso à igreja, ele não está recusando a Pedro, ele está recusando ao próprio Jesus. Olha que coisa forte. Não reconhecendo o apóstolo, ele estava rejeitando o próprio Cristo, que tinha comissionado os apóstolos. Diótrefes estava exibindo mal testemunho, em vez de testemunho cristão, sendo repreendido por isso. Ao contrário, o gemétrio teve sua condição exaltada, como a gente já viu. 2.3 Pelo poder do Espírito Santo Foi o próprio Jesus quem convocou seus seguidores a serem suas testemunhas. Ele disse que essa condição seria alcançada pelo poder do Espírito Santo, que desceria sobre seus discípulos. Testemunhar sobre Jesus é uma missão colocada para cada indivíduo do corpo de Cristo. Diótrefes, como seu integrante, deveria ter um testemunho que honrasse, mas sua reputação não apontava para Cristo. A vida de Pedro foi transformada quando ele ficou cheio do Espírito, o que foi constatado quando testemunhou os líderes e anciãos do povo sobre o poder de Jesus de Nazaré. Ah, maravilha! Estou gostando, estou gostando, estou gostando. Olha, aqui a gente tem muita coisa para a gente falar, mas antes eu quero lembrar você do nosso curso EAD. Curso de Teologia, curso avançado de Teologia, curso de Capelania, Liderança. Você não pode perder, o link também está aqui embaixo. Está esperando o quê? Esse aí é curso EAD, certificado, 80 horas de curso, faz o exercício do dia e você vai gostar. Tem muita gente fazendo, principalmente de Capelania. O povo gosta muito. Você gosta de um hospital, você gosta de um presídio, você gosta de fazer a obra de Deus? Faz um curso, se prepara. Se prepara que é importante. O preparo é fundamental. Eu vejo tanta gente fazendo as coisas sem se preparar e aí saem as coisas tudo de qualquer maneira. Só Jesus. Bom, aqui, nessa Ter Uma Vida Transformada, você pode fazer o seguinte, pede que cada um desses tópicos seja representado por um irmão que vai contar um testemunho de, número um, como foi transformado pelo Evangelho. Irmão, fala aí, alguém tem um testemunho aqui para contar de como você era antes e agora? Como é que o Evangelho fez na sua vida? Aí você se separa. Alguém tem um testemunho que alguém pode dizer aqui que se converteu através do testemunho de alguém? Ah, eu tenho, né? Mariazinha foi me visitar e a partir daquilo eu comecei a vir para a igreja e observei o testemunho dela, e ela é uma cristã mesmo, e falei assim, quero ser crente igual a ela, aceitei a Jesus. Aí você se separa. E alguém tem um testemunho aqui para falar que alguém foi transformado pelo poder do Espírito Santo? Aí tem um monte, né? E aí você se separa. Aí no final, você vê esse tópico igual eu estou fazendo aqui. Você vai pedir que cada um traga um testemunho e no final comenta. Aí, ó, está muito bom isso aqui, hein? Está gostando? Deixa o like, dá a glória. Tópico de número 3, Vivendo para fazer o bem. Bom, nesse tópico a gente vai falar sobre as principais características daquele que quer ser um verdadeiro, um discípulo de Cristo que faz a vontade dele e que é referência no serviço cristão. Então, primeiro, ele tem que se apartar do mal. Aí ele pega aqui nos versículos 11 e 12, né? Apartar-se do mal. O mal aqui é caco. Não se esquenta muito com o grego aqui que ele bota aqui. Não liga muito para isso. Não fica intimidado, não, porque, na verdade, a gente sabe que caco é só para dizer que caco se refere à natureza perversa, modo de pensar, ou seja, né? Ele está aqui explicando. Mas o importante é você entender que diótrefes faziam mal e era repreendido por sua conduta. Então, a gente tem que se apartar do mal. E, infelizmente, as pessoas gostam do mal. Vai para o mal, corre para o mal, né? Parece que eles se apressam para o mal. Está lá em provérbios, né? Pessoas que gostam disso. Então, tenha cuidado com isso. Jesus está dizendo através de Pedro, né? Aparta-se do mal. 3.2. Buscar a paz. O termo buscar, do grego zeteu, significa procurar a fim de encontrar, empenhar-se, ou seja, a paz não é um estado natural, pois, a partir da queda do homem, o pecado passou a gerar conflitos, tendo como primeiro salário um patricídio, ou seja, um irmão matar o outro, né? A morte de Abel para o seu irmão Caim. Assim, o mundo tem sido influenciado negativamente pelo inimigo que é o homicida e continua semeando, contendo e discórdia nas famílias e fora delas. Mas Jesus é o príncipe da paz, o único capaz de dar ao homem. Diótrafos não era um discípulo da paz, seu mau testemunho matava a fé dos irmãos. Então, o cristão precisa, número 1, 2.1, 1.1, apartar-se do mal, buscar a paz, e quando fala buscar a paz aqui, é buscar, quando ele fala no grego aqui, procurar de todo modo, às vezes, não dá para fazer paz com todo mundo, não, mas você está tentando, olha, que mundo está me tirando, querendo me tirar do sério, mas eu estou tentando, estou buscando. E 3.3, amar a justiça. Aquele que ama a justiça deve praticá-la, quem a pratica é abençoado e tem as orações pedidas por Deus, e quem a ignora faz o mal, e o rosto do Senhor é contra ele. Deus ama a justiça porque é justo, e seus filhos devem refletir seu caráter. Gaio Demetrio refletiu a justiça divina na forma como procediu na igreja, tratavam as pessoas até mesmo as estranhas, ou seja, amar a justiça é ser justo, é tratar as pessoas bem, é não se alegrar com a injustiça, com a, sabe, traições, pessoas que falam mal dos outros, você, às vezes, está ali naquele meio, você está compartilhando daquilo, se você está junto com pessoas que falam mal do seu irmão, do seu pastor, da sua igreja, você também é uma pessoa que fala mal. Já dizia os nossos avós, diga-me com quem andas, eu te direi quem és, então aparte-se do mal e também ame a justiça, fala não, fulano, fulano não, fulano, vem falar de mim na minha frente, não dá não, não vou aturar isso não, não é verdade, ah, não sei o que, e às vezes a gente se cala, a gente vê uma mentira sendo falada e ninguém fala e isso vai ali tomando um peso, aquilo vai destruindo aquelas pessoas, vai destruindo reputações, famílias, igrejas e por aí vai. Conclusão, o verdadeiro discípulo é construído por comportamentos que mostram o compromisso, o respeito, o amor e um bom testemunho. Gaio e Demetro ao longo de suas trajetórias tiveram seus ministérios dignos de serem reconhecidos não só pela igreja mas por seu líder construindo um bom testemunho. bem, eu vou ficando por aqui, não se esquece, se inscreva no nosso canal, deixa o like, dá o glória, clica no sininho em suas atualizações, assim sempre se tiver uma coisa nova você vai ser avisado. Beijo grande, abraço forte e a paz! e a paz! E a paz! E a paz! Amém. Amém. Amém.